Pessoal, o maior peso pesado em atividade de Brasília está aqui, Guto Inocente, nosso atleta aí há vários anos. Cara, uma satisfação trabalhar com esse cara aqui. Eu sou um fã do esporte, das artes marciais múltiplas, e o Guto é um atleta que tem levado o nome de Brasília e o nome do Brasil para o topo do mundo. Os maiores eventos de arte marcial do mundo aí há muito tempo. O Foto, UFC, Glory, One FC, já passou tudo isso aí, né, Guto? Obrigado pela moral aí. É uma honra estar aqui junto com vocês, recebendo esses elogios. Como já é de prática, estamos aqui fazendo um momento pré-luta, uma certeza que eu acompanho com vocês, mas agora é a primeira vez que a gente tem que fazer exame de sangue, HIV, hepatite 2 e 5. Então agora eu não preciso sair mais daqui para nada, para fazer essa luta. Então, para quem não sabe os trâmites de uma luta desse nível, o Guto vai lutar agora 3 de março, 2 de março, em Orlando. O evento é o Game Grab, cara, que é o MMA sem luva. Vale tudo, volta para o que ele vale tudo de antigamente, né? Vale tudo, vale tudo, vale tudo, vale tudo.